Aí galera, aqui é a segurança, trabalho é nada de segurança, vou demonstrar aqui ó, três imobilizações pra você conduzir uma pessoa, tá certo? Primeira, de ver que tá de costa aí ó, você chegou, imobilizou ele por trás ó, pegou aqui ó, dominou ó, as duas mãos nas costas dele ó, tá vendo aqui? Passe preso, que você pode conduzir ele ó, né? Cuidado, pra frente e pra trás. Mais, uma imobilização, certo? Duas, cheguei nessa situação aqui ó, cuidado quando você for conduzir uma pessoa aplicando o golpe, tá certo? Chegou por trás aqui ó, por baixo do braço ó, tá vendo ó, dominar o braço dele aqui ó, mão no ombro, e aqui ó, não aperta muito viu? Vai conduzir aqui ó, tem que saber aí, o cara não cair, não topar, certo? Preferalmente, se você for conduzir o cara, pra frente, ó, certo? Cuidado pra você não cair aqui ó, topar, cair junto com o cara, tem que prestar atenção quando você for conduzir, certo? A outra, dominou o braço dele aqui ó, e essa pegada aqui ó, palma da mão dele vai pra cima, colocou aqui no ombro ó, Aí como é que ele já fica ó, essa mão aqui tá protegida, então é uma forma, três formas de condução, certo? Ó, aí apertou aqui ó, Três formas pra vocês aprenderem, praticar muito, certo? Muito, muito mesmo, quanto vai você praticar mais vocês vão aprender E aí?